Opa, fala pessoal! Eu sou o Amizade e estamos aqui com Blocks Fruits e galera, nesse vídeo vou estar falando pra vocês aqui o top 3 das melhores espadas do CIE 3 aqui no Blocks Fruits. Vocês sabem que eu fiz o vídeo do CIE 1 e do CIE 2 falando sobre as top melhores espadas de cada CIE, meu parceiro, e tinha muita gente falando pra mim fazer também do CIE 3, velho. Então nesse vídeo vou estar fazendo aqui pra vocês sobre o CIE 3 falando da minha opinião quais são as 3 melhores espadas que tem atualmente no update 16 do Blocks Fruits, beleza? Então vem comigo sem enrolação nesse vídeo, meu parceiro, porque eu tô aqui no CIE 3, tô aqui, meu parceiro, no level máximo, já peguei praticamente tudo que eu precisava pegar para recuperar minha conta novamente, foi uma longa história, mas estamos de volta novamente, beleza? Então, mano, vamos começar aqui com a primeira espada desse vídeo, que é a top terceira melhor espada, na minha opinião, do Blocks Fruits update 16, que foi, meu parceiro, lançada no update 16, pra vocês terem uma ideia, que é a Halo Sky, velho. Eu até peguei ela aqui logo antes de começar a gravar, só pra mostrar pra vocês primeiro, meu parceiro, porque ela é uma espada muito, muito forte, poderosa, bonita, meu parceiro, é insana demais, beleza? É muito forte, gostei pra caramba, meu parceiro, de quando eu peguei ela, dos ataques dela, tudo mais, meu parceiro. Primeiramente, vamos mostrar os ataques dela, pra vocês terem uma ideia de como é que ela é, depois eu mostro como é que vocês podem pegar, beleza? O primeiro ataque dela é o ataque do Z, o Death Cyclone, que é um ataque que ele atira um ciclone de fogo desse jeito aqui, velho. Esse ciclone de fogo gigantesco aqui, que dá muito dano, meu parceiro, além de ter um range absurdamente alto, beleza? O que ajuda pra canábana, para PVP, para farm e para muitas outras coisas, beleza? Esse golpezão aqui, muito louco. E tem um golpe do X também, que é o Soul Execution, que é esse golpe aqui que ele segura o inimigo e explode, olha isso, desse jeito, você deve... Ela pega até dois inimigos ao mesmo tempo, só pra vocês terem uma ideia. Então é até que interessante para farm também, beleza? É uma espada boa para farm, boa para PVP, boa para matar boss, meu parceiro. É, mano, na minha opinião, é por isso que eu botei ela aqui no top 3, velho. É uma das melhores do jogo até o momento, muita gente gosta também, muita gente tá utilizando ela, né? Tem o ataque melee dela também, que é relativamente longe, bem interessante, meu parceiro, bem legalzinho. Dá pra vocês farmarem bastante aqui com ela. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem pegar a Hallow Skite aqui no CE3. Primeiramente, vocês têm que vir aqui no Castelo Amatiçoado, no Castelo Assombrado, na verdade, né, velho? Não é o Castelo Amatiçoado, velho, é o Castelo Assombrado. Que é esse castelo gigantesco aqui, que está no meio de uma ilha meio barra navio. É uma ilha barra navio que tem um castelo no meio. Pra vocês pegarem a Hallow Skite atualmente no update 16, eu não sei como é que vai ser nos updates futuros, mas eu acho que não vai se diferenciar muito, velho. Pra vocês pegarem a Hallow Skite, vocês têm que basicamente invocar o boss, velho, que é o Soul Reaper. É um boss que foi lançado no update 16, que ele aparece nesse castelo aqui, velho. E pra vocês invocarem esse boss, vocês têm que basicamente encontrar o NPC que tem aqui, que é o Death King, que é esse NPC que está escondido dentro dessa... Não sei o que é isso, velho, sepultura? Não sei exatamente o que é isso aqui, não, velho. Mas ele vai estar aqui dentro. E aqui dentro você tem que comprar a Random Surprise nele, velho, que são essas surpresas aleatórias aqui. E até, mano, você tem que comprar aqui, galera. Comprando, comprando, até você pegar a Hallow Essence. E essa Hallow Essence é nela que você consegue pegar para invocar basicamente este boss, beleza? Vou ver se consigo pegar aqui, porque eu juntei alguns bônus antes de gravar esse vídeo pra ver se eu consegui pegar em vídeo e invocar o Soul Reaper em vídeo também, né, velho? Porque até agora eu não invoquei ele. Beleza, galera, voltei aqui, meu parceiro. E eu consegui pegar a Hallow Essence. Agora vamos invocar o boss. Pra vocês invocarem, é só vocês botarem a Hallow Essence aqui, meu parceiro, neste foguinho que está do lado. E vocês vão invocar o Soul Reaper. Após isso, vocês vão ter que fazer a parte mais difícil agora, velho. A parte mais difícil é vocês matarem o Soul Reaper, porque ele é muito forte, tá, galera? Eu sei que se você tiver uma Buda, você vai matar ele mais rápido. Mas ele é muito poderoso, chato de matar também, meu parceiro. É chato, tá, galera? Bem chatinho mesmo. Eu vou ver se consigo, pelo menos, causar um dano nele aqui, meu parceiro, relativamente bom. Beleza, galera. Estou quase matando ele aqui já, velho. Ele tem muita vida. Matem ele. Eu não peguei, mas eu peguei a Holy Crawl. Você tem 100% de chance de pegar a Holy Crawl. Mas você tem uma pequena chance de cair a Hallow Skite dele também, velho. Que é uma foice muito forte, velho. Muito poderosa mesmo, os ataques delas são incríveis. Agora vamos para o top 2, meu parceiro. Melhor espada aqui do C3 do Block Strates. Na minha opinião, a top 2 é uma espada dropada de um boss de quest, galera. E essa espada se chama Ken Vendor, galera. A Ken Vendor é muito boa, velho. Quando eu peguei ela, meu parceiro, eu vi, é essa espada que eu tenho que pegar, velho. Mano, ela é muito da hora, beleza? Os ataques delas são bons. É boa para PVP, para você matar boss. Até mesmo para farm, é legal também, velho. Vou pegar aqui no meu baú para vocês verem, beleza? A Ken Vendor. Peguei aqui a Ken Vendor, velho. A Ken Vendor, ela tem esse design aqui, velho. Ela é branca. Ela é como se fosse uma espada, tipo um florete. É parecido, tá, galera? Tem essa partezinha aqui, meu parceiro. Tipo de espada de mosqueteiro, né, velho? Que, mano, para quem não sabe, é a espada do Cavendish, beleza? De One Piece. Que é aquele pirata lá, meu parceiro. É dos piratas lindos, piratas bonitos. É umas coisas simples que tem no One Piece lá. Os piratas do Cavendish. Por isso que essa espada aqui é a espada dele, beleza? E para vocês pegarem a Ken Vendor. Ah, primeiramente, os ataques, né, velho? Tem o ataque do Z, que é o Piercing Dash. Que esse ataque aqui, ele atira e deixa um efeito muito louco, além de você... Esse efeito também ataca o inimigo, deixa ele stunado e outras paradas. Tem o X também, que é esse Scattering Gust. Que é esse golpe aqui que cai, velho, nos ataques. E a tela fica toda roxa, velho. É muito da hora mesmo. É uma espada insanamente insana, velho. E para vocês pegarem a Ken Vendor, vocês têm que, primeiramente, encontrar o Cavendish. Que, para quem não sabe, ele está aqui na ilha, beleza? Da Floating Turtle. Que é essa ilha aqui da Tartaruga, mostrando com a ilha em cima. E para vocês encontrarem o Cavendish, é só vocês irem aqui na direita, meu parceiro. Que ele vai estar dentro desse salão aqui. Lembrando que, para vocês entrarem aqui dentro, vocês precisam ser level 1950, beleza? Antes disso, não tem como entrar aqui dentro, a não ser com bug. Mas, meu parceiro, não fazemos bugs aqui, beleza? Você tem que ser realmente level 1950, entrar aqui dentro e o Cavendish vai estar aqui dentro. Ele não está aqui agora, porque ele demora uns 30 minutos, ou quase, sei lá, uma hora, velho. Ele demora muito tempo para spawnar, velho. Eu não vou esperar tudo isso, não. Mas eu vou mostrar aqui os ataques dela testando em NPCs para vocês verem, beleza? Como é que funciona, né? Deixa eu testar lá, parceiro. Lembrando que é só vocês matarem ele, beleza? Porque ele tem uma pequena chance de dropar. E você pode também, se você for level 1950, você pode vir aqui e pegar a missão dele. Que ele também dá muito dinheiro, velho. Aqui, ó, o Build of Operati. Lembrando que o nome dele é Build of Operati aqui no Bloco Estruits, beleza? Ele dá 50 mil de dinheiro. É muita coisa, né? Deixa eu ativar aqui o hack, velho. E vamos testar nos NPCs. Primeiro ataque aqui que eu mostrei para vocês antes. Esse ataque, beleza? Aquele ataque ao NPC é uma espada que dá muito dano, tá, galera? Por isso que ela é muito boa para PVP. Muita gente usa ela para PVP. Tem o golpe do X também, que é esse golpe aqui, parceiro, que atira muito no NPC. Olha isso. Tirou, parceiro. Muita vida dele, velho. Que isso, velho. Além, mano, além do cooldown dela também ser bem rápido, assim. Então você pode atacar um ataque, esperar carregar e atacar outro bem rapidão, beleza? Ela funciona muito bem com Ice, Dark e muitas outras frutas para Swords, né, velho? Quase matam no NPC já, parceiro. Porque essa espada é boa pra caramba. Então ela tá aqui no nosso top 2 da lista de top Swords, beleza? Agora vamos para a nossa top 1, parceiro. Na minha opinião, a melhor espada aqui do C3 atualmente. Porque eu sei que tem muita gente que usa ela para PVP. É uma espada simplesmente insana e apelona para PVP, velho. É um negócio muito louco, velho. Deixa eu pegar aqui ela pra vocês. Porque é basicamente a Tuxita, galera. A Tuxita é muito boa, velho. Deixa eu pegar aqui. Cadê a Tuxita? Tuxita. Peguei aqui a Tuxita pra vocês verem. Eu gostei dessa espadinha aqui. A Tuxita é uma das espadas do Odem. É uma One Piece. Se eu me lembro, se eu me recordo, é uma das espadas do Odem. Se eu tiver errado, me corrijam aí nos comentários, velho. E ela é muito forte, tá, galera? Muito forte. Porque ela é muito difícil de você conseguir pegar, velho. Tem o primeiro ataque aqui dela do Z. Deixa eu testar aqui o NPC, velho. Que é um dos NPCs mais próximos para mim testar. O primeiro ataque do Z, que é esse Eleven Launchers. Não sei se o nome tá errado ou certo. Mas tá escrito aqui, né, velho. Que eu consegui entender. Deixa eu ativar aqui o Haki. Que é esse ataque aqui, velho. Que ele prende um NPC nessa área e dá um dano final nele. Que tira muita vida. Olha isso. Eu sei que o NPC é mais fraco, mas tirou muita vida dele, velho. E tem um copy do X, que é o Celestial Ravager. Que é esse copyzão aqui muito louco. Que explode o NPC em vários ataques, mas ele é como se fosse um milhão de ataques em um segundo, velho. É um negócio muito absurdo mesmo. Ela é boa para PVP e para farm. Porque, como vocês viram, ela tem uma área muito grande, beleza? Para atacar os NPCs. Assim, eu posso chamar dois NPCs aqui, como eu tô fazendo, meu parceiro. E com esses dois, eu posso fechar eles nessa área. E depois matar com o golpe do X e o Z. Que ela é muito insana. É boa para PVP. Boa para farm também. Boa para matar boss. E para raids também é muito bom, beleza? Por isso que é uma espada completa, velho. E por isso que eu botei ela no top 1. Eu sei que ela pode não ser a melhor para PVP ou a melhor para farm. Mas ela é melhor em geral. É por isso que eu boto a Tushita como a top 1 do C3 atualmente. E para vocês pegarem ela é um tanto quanto difícil, beleza? Eu vou falar aqui de uma forma bem resumida. Mas se vocês quiserem saber, beleza? Mais detalhado, como é que vocês pegam ela. Eu fiz um vídeo há um tempão, beleza? No canal falando como é que vocês podem pegar a Tushita, velho. Depois você passa lá para assistir. É que esse vídeo está bem explicadinho. Eu explico tudo exatamente para vocês pegarem a Tushita. Para vocês pegarem a Tushita, primeiramente vocês têm que invocar o Rip Indra. Se você já sabe como invocar o Rip Indra, parceiro. É só você vir aqui, invocar ele, beleza? Pegando o God de Khaleesi. Indo aqui, invocando, meu parceiro. No outro vídeo eu falo mais detalhado exatamente tudo, beleza? Tudo detalhadinho, parceiro. Sem erro, sem nada, né, velho? Depois que você invocou o Rip Indra, vocês têm que ir para a ilha de Hydra, beleza? Que é a ilha da Hydra aqui. A Hydra Town. Depois que você chegar aqui na Hydra Strong, você pode basicamente passar pelos portais. Ou se você tiver uma dó, vai ajudar muito mais, beleza? Uma dó, ela é realmente uma fruta perfeita para você que é pegar a Tushita. Vocês têm que passarem aqui embaixo na Cachoeira. Entrar dentro da Cachoeira, parceiro. Quebrar essa parede aqui. Para vocês quebrarem essa parede, vocês têm que basicamente terem matado 30 Elite Hunters. Que são aqueles piratas de Elite. Que vocês pegam a missão lá no castelo. Mas se vocês não quiserem quebrar essa parede, é só vocês usarem um TP aqui, beleza? E passar mesmo esse bug que eu uso aqui, parceiro. É muito mais rápido. Depois que você chegar aqui dentro, vocês têm que basicamente matar os NPCs que estão aqui dentro. Que são esses zumbis aqui, velho. Mata todos eles, beleza? Lembrando que para vocês desbloquearem a passagem secreta, vocês têm que matar todos eles. Beleza, matem aqui todos os zumbis. Agora vocês têm que encontrar essa primeira coluna de água aqui, da direita. Essa coluna aqui de água. Subir nessa parte, beleza? O secreto aqui, parceiro, nesse compartimento secreto. Lembrando que é só quando o Hippie Indra está invocado que essa porta aqui vai estar aberta, velho. No meu não está aberta porque o Hippie Indra não está invocado. Mas depois que você entrar nessa porta aqui, que ela vai estar com brilho e tudo mais, velho. Vocês vão ter que basicamente, vocês vão ser teleportados, na verdade, para a Turtle, beleza? A ilha aqui da Tartaruga, nessa parte aqui do centro, com uma tocha nas suas mãos. Depois que você pega essa tocha, vocês têm que acender cinco tochas escondidas aqui na ilha da Floating Turtle. Que estão espalhadas por toda a ilha. Lembrando que essas tochas têm que ser acendidas em ordem, velho. Porque a primeira tocha está aqui, a segunda tocha está ali. Lembrando que o vídeo que eu fiz está completo. Depois que vocês acenderem todas essas tochas, vocês têm que encontrar agora o boss secreto da ilha. Que ele fica aqui dentro, velho. Que é o Longman, tá vendo que é o Longman, né? Longman... Ah, galera, lembrando, essa porta aqui vai se abrir quando você acender todas as tochas. Mas se você não acender todas as tochas ou já ter pegado a Tushita, ela vai estar fechada, beleza? E depois disso é só matar o Longman que está aqui dentro. Lembrando que ele é um boss bem chatinho e poderoso. Então, é igual mesmo... Mano, é a mesma coisa do seu R.I.P., tá, galera? Só que ele é um pouco mais fraco. Ainda bem que ele é um pouco mais fraco. Porque é chato de... muito, muito chato de matar, velho. E lembrando que ele tem a Tushita também, velho. O bicho é poderoso pra caramba. Mas depois que você mata ele, velho, a Tushita vai pro seu inventário de forma automática. 100% de chance, beleza? Não tem 50, não tem 25. Você não vai ter chance de perder, beleza? É 100% de chance quando você mata aqui o Longman, beleza? Mas, mano, lembra, galera. Vocês têm que acender todas as tochas antes do R.I.P. Indra de spawnar, velho. Porque se ele de spawnar, não tem mais como você pegar a Tushita e entrar aqui na parte do Longman. No tutorial que eu fiz completo, só tem uma parte que eu errei no vídeo, beleza? Que eu tinha falado que era pra dar reset pra vocês pegarem atalho para a tocha. Nessa parte, não assista, tá, galera? Essa parte aí, não finja que eu não falei que era pra dar reset, velho. Só olhe todas as localizações que você vai saber onde estão todas as tochas, beleza? Porque eu falei errado. Muita gente me criticou nos comentários falando que perdeu a tocha. Eu sinto muito, né? Galera, esse foi o vídeo. Se você curtiu esse vídeo aqui, você vai ser eu falando das top 3 melhores espadas do C3. Esse é o vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal, você vai ser o ativo e sinola também das notificações pra você ser recomendado quando lançar todos os vídeos. É isso aí, galera. É isso e falou!